E agora, e agora, vamos com informações do nosso ouvinte repórter, diretamente da Campus Park. Obrigado, Sordemberg. O evento aqui está realmente muito bom, superando as expectativas. Não é não, Renan? Até algumas coisas inusitadas já aconteceram aqui. Conta mais pra gente aí. É, com certeza, Alisson. Ultimamente a gente está trazendo aí uma notícia quente, que é o caso das pombas que invadiram a arena. É, pode acreditar, elas estão lá fazendo muita confusão, bagunça com os campuseiros, inclusive fazendo um pouquinho de sujeira. Mas, né? Fiquei sabendo que não foi só isso que está acontecendo não, né, Alisson? Pois é, Renan. Infelizmente, a gente teve um probleminha técnico ontem, assim, todo mundo sabe que aqui em São Paulo está uma situação difícil com água e abastecimento. E, infelizmente, a gente teve esse problema aqui na Campus também, os chuveiros ficaram um tempo sem água, até os banheiros. E, assim, 8 mil pessoas sem tomar banho não é uma situação tão agradável, né? Ficou uma coisa, assim, um pouco difícil. Mas a Campus está muito boa, a Sabesp recuperou e resolveu o problema bem rapidinho. E também está rolando muita coisa legal aqui, né? Pois é, Alisson. E esse ano a produção deu um agrado pra gente, né? Pois é, Renan. Ano passado a gente passou um calor muito grande aqui no evento. Estava bem quente mesmo, só que esse ano eles deram um ar-condicionado, climatizaram toda a arena e toda a área de camping. E está muito melhor, bem mais agradável. Está fazendo até um friozinho à noite. E está muito melhor do que ano passado. Bom, esse foi o Renan e eu sou o Alisson, diretamente da Campus Party Brasil para a CBN. E está muito melhor do que ano passado.